Jantando, dançarzinho romântico. Parece que a fila andou para Davi. Após sua separação de Manny, o vencedor do BBB 24 foi visto nesta terça-feira, jantando com a influenciadora Bárbara Contreras, apontada pela internet como seu novo interesse romântico, no restaurante Sorro, um dos mais exclusivos de Salvador. Antes disso, ele foi visto tirando fotos e fazendo vídeos ao lado dela. Bárbara, natural de Pernambuco, possui uma base de mais de 650 mil seguidores. As imagens causaram indignação nas redes sociais, com muitos apontando falta de sensibilidade por parte de Davi em relação a Manny. O casal encerrou um relacionamento de um ano e meio, alguns dias após o término do BBB 24. Davi, meu Deus! Agora vai pra casa de verdade! Tô nervoso, viu, gente? Davi na minha house! Meu Deus, gente! Se inscreva no canal e ative o sininho e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.